Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 9 de julho de 2018, são 14 horas e 19 minutos. Números na Bíblia e seus significados. Os números nos orientam, indicam valores, pisos, medidas e etc. Eles são extremamente necessários em nossa vida e estão muito presentes na Bíblia. Os números bíblicos podem ser literais ou simbólicos e podem acontecer contradições em seus significados. Conheça agora os significados dos números da Bíblia de 1 a 10. O número 1 nos faz pensar em algo único, em que só exista 1. No primeiro livro, primeiro capítulo e primeiro versículo da Bíblia, nos falará de Deus. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus só existe um. Efésios 4, 6. O número 2 nos indica escolha. Tenho-te proposto, hoje, vida ou morte? Benção ou maldição? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Dois caminhos e duas portas. Mateus 7, 13 e 14. Dois fundamentos. Mateus 7, 24 ao 27. Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Mateus 27, 17. O número 3 sugere algo completo. Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19. O homem é formado por três partes. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. Esse número também nos lembra sofrimento. Jonas permaneceu três dias e três noites no ventre do peixe. Jonas 1, 17. Jesus foi crucificado na terceira hora. Marcos 15, 25. O número 4 é a totalidade. Quatro seres viventes. Ezequiel 1, 5. Os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro anjos. Quatro cantos da terra. Quatro ventos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Também nos faz pensar que com a ajuda de quatro pessoas podemos alcançar nosso milagre. Quatro homens trouxeram um paralítico para Jesus curar. Marcos 2, 3. O número 5 é de incerteza. Cinco virgens insensatas ficaram de fora das bodas. Mateus 25, 11 e 12. O homem rico não tinha um lugar no paraíso. Mas tinha cinco irmãos. Que ele desejava que não fosse ir para o mesmo lugar de tormento que ele foi. Lucas 16, 28. Jesus disse à mulher samaritana. Tiveste cinco maridos. E o que tem agora não é seu. João 4, 18. O número 6 é o número da imperfeição. O homem é imperfeito e foi criado no sexto dia. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 31. Um homem de seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé é mencionado em 2 Samuel 21, 20. O número mais temido da Bíblia, o número da besta, é composto pelo número 6, com esse número três vezes na mesma sequência, que é o 666. É um número de um homem. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. O número 7 é a perfeição celestial. Deus santificou o sétimo dia da criação. Gênesis 2, 3. Naamã mergulhou sete vezes no Jordão e ficou purificado de sua lepra. Segundo o rei, 5, 10. Devo perdoar o meu irmão até setenta vezes sete. Mateus 18, 22. Há sete candeeiros de ouro. Apocalipse, 1, 12. Sete estrelas na mão do semelhante ao filho do homem. Apocalipse, 1, 16. Sete cartas e sete igrejas na Ásia. Apocalipse, 2, do 1 ao 14. Sete espíritos de Deus. Apocalipse, 3, 1. Sete dons. Apocalipse, 5, 12. Sete selos. Apocalipse, 6, 1. Sete cabeças e sete diademas. Apocalipse, 12, 3. Sete anjos. Apocalipse, 15, 1. Sete taças e sete pragas. Apocalipse, 21, 9. O número 8 indica mudança de vida. Oito pessoas saíram da arca de Noé. Gênesis, 8, 18. Jesus foi circuncidado aos oito dias. Lucas, 2, 21. Enéia jazia paralítico numa cama há oito anos e foi curado. Atos 9, 33 e 34. O número 9, há algumas diferenças significativas nesse número. Pode ser ingratidão. Nove leprosos curados não voltaram para agradecer a cura realizada por Jesus. Lucas, 17, 17. No entanto, o número 9 é mais relacionado com os nove dons do Espírito. 1 Coríntios, 12, do 8 ao 10. O número 10 é a perfeição terrena. É um número inteiro. Deus pouparia Sodoma e Gomorra se houvesse dez justos. Gênesis, 18, 32. Deus enviou dez mandamentos. Êxodo, 23 ao 17. Daniel pediu para que ele, Ananias, Misael e Azarias fossem alimentados por dez dias com legumes para comer e água para beber. E ao fim dos dez dias eles estavam com semblantes melhores, mais bem nutridos do que os que comiam o manjar do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, Achou-se dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel 1, 11, 12, 15 e 20. A mulher perdeu uma das dez dracmas e a procurou até encontrá-la. Lucas 15, 8. O homem nobre entregou dez minas a dez dos seus servos. Lucas 19, 12 e 13. Que os significados desses números bíblicos te levem ao conhecimento da palavra de Deus. Tchau.